Olha gente, eu tava lendo aqui, são duas revistas importantíssimas, Pecuária de Corte, pra quem trabalha com gado, é o top de revista. Eu tava vendo uma reportagem belíssima sobre a Teneiro aqui, a Nani, o Clóvis, né, sobre a, olha, Fazendeiro abre caminho de ponta a ponta, do boi ao prato. Aí tem uma reportagem imensa sobre a parte da Teneiro Grill, a parte da Teneiro Carnes, e tava vendo essa outra Pecuária de Corte aqui, olha que legal. Novilho Precoce tem metas e vai andar rápido. A gente até riscou algumas partes aqui que eu não tenho pouco tempo pra te falar. Mas com certeza ele diz aqui que a carne de novilho precoce é o que vai mudar o perfil da Pecuária até o final dessa década, com certeza. Por quê? Porque é uma carne embalada a vácuo. A da Teneiro, principalmente, você tem um atendimento personalizado, ela comercializa a carne de novilho sem intermediário nenhum. É uma carne diferenciada, são carnes frescas embaladas a vácuo, sem manuseio. O preço é preço de açougue e o novilho precoce oferece a carne mais saudável. Tem baixo teor de colesterol, não tem gordura saturada e ele é absolutamente sem hormonioso. Isso é extremamente importante. Não tem hormônio, não precisa de hormônio porque não precisa virar boi. É vendido, é abatido como novilho. Tem uma carne de primeiríssima qualidade, tá vendendo loucamente. Eu sou que isso que me perdoem, mas qualidade de vida é essencial. E olha aqui, fez muito sucesso a promoção da semana passada, então eles voltam. Aqui você vai ter a ribsteak a R$3,90, a costela de novilho, olha que coisa maravilhosa, R$1,70 e o hamburgão de fraldinha, que eu recomendo porque é delicioso, R$2,95, tá? Tem estacionamento próprio, fica na rua Augusta, R$2.559, quase esquina com a Lorena. Aceita todos os cartões de crédito e está esperando você aqui. Como eu sei que você ama a sua saúde e sua família, a carne que entra em casa com certeza é terneiro.